Oi gente, tudo bom? Na palestra de hoje eu vou comentar a importância da pesquisa de modelagem, o porquê vocês devem pesquisar e como filtrar essas modelagens adaptando para a sua marca, para o perfil do seu consumidor. Então o que eu defendo? Existem as modelagens que já são básicas, os best sellers ou os que tem o bate caixa garantido, que são produtos básicos que vocês sempre tem na coleção de vocês, isso quando se tratam de marcas que já tem um histórico maior de vendas, não para quem está começando agora. Então esse tipo de modelagem você deve manter sempre na sua coleção independente da tendência. Então se o seu forte, ah não, tem uma camisa básica que o pessoal sempre gosta, ou uma blusa X, ou um modelo de calça Y, isso você deve sempre manter na coleção de vocês, certo? Então vocês devem fazer sempre um ranking de venda dos 10 produtos mais vendidos na coleção. E aí esse tipo de produto você analisa e tem alguns que vocês vão perceber que são básicos, que conseguem ir de uma coleção para outra exatamente iguais, mudando tecido e cor, ou então com apenas pequenas modificações que são os detalhes, muda um pouco o recorte, coloca zíper, tira zíper. Então esse é um grupo de modelagens que vocês devem manter de uma coleção para outra, de uma estação para outra e acompanhando o desempenho desses produtos. Porque se eles continuam com desempenho bom ou até aumentando, vocês mantêm. Se eles começam a cair o desempenho, então vocês vão substituindo por outros produtos do ranking, certo? Outra coisa que vocês têm que trabalhar na pesquisa de modelagens. As modelagens que são tendência, por exemplo, chemise, que seria o vestido camisa. Vamos supor que ele está muito forte como tendência na estação. Essa modelagem pode ser trabalhada de diversas maneiras. Vocês vão ver na pesquisa de vocês, de repente, uma maneira que está sendo muito trabalhada. Se esse shape dessa chemise, desse vestido camisa, ele cabe perfeitamente no público-alvo, no estilo da sua marca, ótimo. Você pode adotar esse shape. Agora, muitas vezes, o que acontece? Acontece de você se deparar com certas tendências de modelagem, de shape, de volume, que não tem muito a ver com a marca de vocês ou com o público-alvo de vocês. E aí, então, o que vocês devem fazer? Não é descartar completamente. Ah, eu não consigo fazer exatamente igual, então eu não vou fazer. Não façam isso. O que eu defendo é o quê? Vocês devem analisar e pinçar características daquele shape, características daquela peça, que vocês podem adaptar para o público de vocês, para o produto de vocês. Assim, qual é a vantagem de fazer isso? Vocês vão ter sempre variedade e, querendo ou não, vocês vão estar sempre inseridos na tendência. Eu sempre falo que você não precisa fazer tal e qual está saindo na mídia, nas revistas, as blogueiras estão usando. Você não precisa fazer exatamente aquela peça igual, né? Por vários motivos. O primeiro é o quê? Se você começa a fazer exatamente igual, que é aquela tendência que está bombando muito, você começa a concorrer, muitas vezes, com preço. Porque muitas marcas vão fazer aquilo ali, exatamente igual, daquela cor, tudo. E aí, o consumidor final, ele se depara com várias marcas lançando praticamente a mesma coisa e tem várias faixas de preço. Então, se for um cliente que não é muito fiel àquela marca, que realmente é apaixonado por aquela marca, ele vai fazer uma pesquisa e comprar onde tem um custo-benefício melhor. E essa coisa da briga de preço é bem complicada, né? Porque realmente ganha quem consegue negociar com volumes maiores, já entra numa outra estratégia. Agora, se você tem aquele estilo da sua marca, o foco bem definido, você pesquisa as tendências e você trabalha em cima delas, você adapta para o seu público-alvo, você faz pequenas modificações, ou você pinça pequenos detalhes que podem ser usados na sua coleção e sem perder a identidade. E isso, eu acredito, que cria muito mais força, né? Além de você fazer realmente um produto que o consumidor final, né? O seu cliente logista e, consequentemente, o cliente final dele de varejo vai se identificar muito, isso só faz com que realmente a marca sempre ganhe mais força e tenha um estilo dela bem consolidado. A segunda coisa que vocês devem pensar na hora de pesquisar as modelagens, os shapes da estação, é o quê? Aquele shape, aquela tendência, ela cabe aqui no mercado brasileiro? Eu vou dar um exemplo para vocês, ela é super comercial, eu vou dar um exemplo para vocês. Até o inverno passado, a tricoline estourou, aquelas camisas desconstruídas estouraram. Muita gente vestiu, muita gente vendeu, mas no meu olho, que é bem focado para o comercial, que leitura que eu fiz? Foi, assim, sucesso de vendas, mas dependia muito do público alvo da pessoa, porque a camisa de tricoline, ela, do jeito que ela costuma ser tradicional ou desconstruída, ela é muito menos comercial do que, por exemplo, a moda das batas e das ciganas, daqueles de decote ombro a ombro, né? É muito menos democrática, porque a tricoline em si já é um tecido mais armado, mais durinho, então, assim, qualquer volume que você coloca mais, já fica um volume maior. Se é uma mulher que tem uma estatura, uma composição corporal maior, se ela tem um busto maior, por exemplo, a camisa de tricoline desconstruída, que tem que ser toda solta, ela vai fazer aquela mulher parecer maior ainda, né? E o que eu percebo muitas vezes, né? Na maioria das vezes, as mulheres do nosso mercado brasileiro, elas querem se sentir bonitas, bonitas, elas querem ser valorizadas, elas querem ter os pontos fortes dela valorizados. Não são... Muitas vezes, assim, tem algumas marcas de fora que são focadas em mulheres completamente conceituais, que elas lidam com a estética, com a beleza de uma outra maneira. Elas não precisam se sentir bonitas, elas querem transmitir uma outra mensagem. Então, é um outro foco. Mas a brasileira, no geral, e eu me incluo, né? Nesse geral, a gente quer se sentir bonita. Independente de ser mais sexy, ou mais romântica, delicada, menininha, patricinha, ou roqueira, ou, sabe assim, vários rótulos. Mas dentro do estilo escolhido por aquela mulher, ela quer se sentir bonita. E aí, o exemplo da tricoline é isso. É um tecido e é um shape que foi muito trabalhado nas mídias, nas revistas, pelas blogueiras, pelo street style, nos desfiles, como tendência forte. Só que, pro Brasil, eu não acreditei muito que seria uma tendência tão comercial. Tanto que, assim, em alguns clientes, né? Que eu trabalhei e trocando figurinha com alguns donos de confecção, de marca, realmente não teve um retorno tão grande quanto, por exemplo, o Bum que teve, que tiveram as batas, que tiveram aquelas batas de decote ombro a ombro, cigana. Esse tipo de produto vendeu muito mais do que as camisas desconstruídas. Lógico, eu vi também muita gente andando com essa coisa das camisas desconstruídas, das peças em tricoline. Mas eu só quero que vocês realmente consigam medir o peso de cada tendência. Entendeu? E aí, quando vocês se deparam com esse tipo de tendência na pesquisa de vocês, vocês têm que conseguir identificar o quão ela é comercial para a sua marca e para o estilo que vocês estão trabalhando, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês, quando vocês forem pesquisar modelagens, é assim, principalmente para quem viaja para fora e quem já fez esse tipo de viagem várias vezes e às vezes está, assim, cansado, acha que é tudo mais do mesmo. Quem está muito tempo nesse mercado, eu sinto que às vezes tem pessoas que já estão um pouco desanimadas, né? Mas, vamos supor, você viajou e está vendo muita saia de comprimento midi. Ah, essa saia já vi. Ah, mais ou menos assim. Ah, tá. Ok. O que que eu recomendo? Sempre, quando tem uma peça, realmente, aquela lá, está aparecendo em todos os lugares, né? Você viajou, está vendo em várias lojas, vitrines, escolha uma e compre. Porque o que que muda, às vezes, da saia midi que foi tendência a várias estações atrás? O comprimento, né? O shape mesmo, se ela é um pouco mais volumosa, se ela não é, se ela é evazê ou se ela é godê. Então, esses pequenos detalhes que, às vezes, as pessoas vão perdendo ali na pesquisa, no produto final, faz muita diferença. Porque quando todo mundo começa a lançar coleção nova, eu dou uma passeada e eu começo a ver, vamos supor, voltando para a saia midi, tendência forte, todo mundo fez saia midi, eu começo a ver várias marcas que fizeram saia midi. Só que aí, para mim, entra muito fácil, assim, essa saia midi está bonita, essa aqui está meio estranha. Mas é porque não respeitaram as proporções daquela estação. por exemplo, há um exemplo mais atual, a pantacur. A pantacur estourou. Só que agora, a pantacur, ela começou ali logo abaixo do joelho, uns quatro dedos abaixo do joelho, só que esse comprimento pantacur, esse comprimento midi que o pessoal fala, ele começou a aumentar. E o comprimento que está super atual agora, para o verão 19, é ali na altura do tornozelo, entre o meio da canela e o tornozelo. Só que, quem simplesmente, ah não, midi continua na moda, pantacur continua na moda, e continua fazendo, começa fazendo o comprimento, que não é o mais atual, depende, começa fazendo o volume, que não é mais o atual. Então, o que acontece também com esse movimento da moda, que tem coisas que passam muito rápido, que não dá tempo nem da pessoa digerir, e ao mesmo tempo tem coisas que continuam de uma estação para a outra. Elas continuam de uma estação para a outra, mas elas sempre evoluem. E aí, é isso que vocês têm que prestar atenção e tomar cuidado, que são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que vão mostrando como aquilo ali está evoluindo. E é isso que vocês têm que ir incorporando no desenvolvimento da coleção de vocês, porque senão no final, o que acontece? A sua peça está ali, está na moda, mas está com um comprimento meio esquisito, está com um volume meio esquisito. Não saiu tão bonita quanto a da outra marca X que você olha e fala, nossa, o deles está tão bonito, por que o meu está meio esquisito? Esse meio esquisito muitas vezes é o quê? São esses pequenos detalhes que vocês deixaram passar. Então, principalmente para o pessoal que viaja para fazer pesquisa, quando tem aquela modelagem, aquele shape que tem em todas as lojas que você já sabe que, nossa, isso aqui está muito forte, compre. prove um do seu tamanho, independente de você ser o tamanho 38 ou P, que é o que todo mundo costuma comprar amostra, prove do seu tamanho, vê se veste legal, se tem um caimento bom, porque tem muita peça lá fora que não veste bem e não tem um caimento bom. A gente só tira a informação, mas chega aqui e eu adapto toda a modelagem para o corpo brasileiro, para o padrão brasileiro. E aí, ah não, está legal, vestiu bem, e aí você vai lá e pega o número P ou o número 38 para levar, entendeu? Então, essa é uma dica importante que eu acho que é legal anotar e não deixar passar em branco. Então, o vídeo de hoje realmente é mais, são mais assim, toques de como analisar e pesquisar modelagens, do que vocês devem levar em conta, porque a cada estação modelagens novas surgem, algumas que vinham vindo com pouca força, elas ganham força na estação seguinte, ou então, algumas que estavam super fortes vão perdendo a força nas próximas estações. Então, esse movimento de onda do mercado, a gente vai acompanhando e eu vou até disponibilizando para vocês durante os vídeos, durante posts das minhas redes sociais. Mas, como pesquisar, o que levar em conta, como pesar essas tendências, isso eu queria passar porque é uma coisa mais de estratégia, mais de... é como se fosse um estudo mesmo, né? E aí, esse ciclo de palestras é bem para isso, não é simplesmente para jogar as tendências para vocês, é para ajudar vocês nesse processo de como fazer as coisas, de como desenvolver a coleção de vocês, de como trabalhar cada parte da coleção. E aí, quem participou, quem assistiu todos os vídeos até agora, sabe que daqui a duas semanas, o birô sobre as modelagens do verão 19 vai ser lançado. E aí, nesse birô, eu vou pontuar, né, as modelagens que foram as mais trabalhadas, que apontaram como tendência, mas que realmente se tornaram comerciais, porque eu faço todo um acompanhamento desde o lançamento nos desfiles internacionais, eu acompanho os desfiles nacionais, acompanho as revistas internacionais, as revistas nacionais e os outros meios de comunicação, então eu vou conseguindo fazer um filtro do que realmente foi lançado como tendência e o que realmente foi vindo até chegar na parte de ser altamente comercial. Então, esse birô, né, o próximo birô que vai ser lançado daqui a duas semanas é sobre modelagem e nele eu falo todas as modelagens que vocês não podem deixar de ter no verão 19 e eu falo um pouco sobre tecido, porque às vezes tem também assim, não é simplesmente a saia midi shape A, é a saia midi shape A de linho, né, então tá intimamente conectado a modelagem com tecido muitas vezes, né, o que vai ser a tendência forte. Então, nesse birô aguardem, ele tá super legal e ele traz todas essas informações bem mastigadas com muita imagem, como eu sempre faço, tudo bem didático, prático, pra vocês realmente colocarem em ação na coleção logo no dia seguinte ou no mesmo dia que vocês fizerem a compra desse birô, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, se vocês gostaram dessa palestra, assistam as outras se vocês não assistiram e quem puder, quem quiser, deixe os comentários abaixo, porque isso me motiva mais, isso mostra que vocês estão interessados e que eu posso fazer cada vez mais material nesse estilo, né, com essa pegada pra ajudar vocês. E se tiverem dúvidas também, deixem nos comentários que eu vou responder uma a uma, tá bom? Tenha uma ótima semana e eu desejo que vocês consigam colocar tudo em prática do que foi passado aqui nesse workshop e que isso ajude vocês realmente no desenvolvimento da coleção de vocês e que resulte também em bons frutos, em boas vendas, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!